A Som Lixo, orgulhosamente, apresenta os maiores sucessos da música sapatona brasileira. Eu quero você, no ar, boa dor, que fenda maneira você tem, vamos brincar de fazer neném, apesar de eu não poder te engravidar. Que demais! Quero ver se tu é macho nesse desafio de queda de braço. Tem que ter peito e ter muito colhão, tem que ter nervo de aço, vou quebrar teu braço! Quero estar junto a ti, Grudado a ti, tipo velcro, tipo velcro. Grudado a ti, grudado em ti, tipo velcro, tipo velcro. CD e DVD, MSB, música sapatona brasileira, mais um sucesso da gravadora Som Lixo. Boa!